Deixemos-nos nutrir pela palavra da vida, e acolhemos sua proposta de felicidade, a fim de que nunca cessemos de produzir bons e abundantes frutos. Leitura de Jeremias 17, de 5 a 8 Isto diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor, como os cargos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade, por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre mingo em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo em aclamação ao Senhor, Salmo responsorial 1 É feliz quem a Deus se confia, feliz é tudo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada, Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar, mas bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Leitura do apóstolo Paulo aos Coríntios 15, de 12 a 16 e a 20 Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Então também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para essa vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas na realidade Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Lucas 6, 17, 20 a 26 Aleluia, aleluia, aleluia Ficai muito alegres, saltai de alegria Pois tendes um prêmio bem grande no céu Ficai muito alegres, saltai de alegria Amém, aleluia, aleluia Naquele tempo Jesus desceu da montanha com os discípulos E parou num lugar plano Ali estava muito dos seus discípulos E grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém Do litoral de Tiro e de Sidônia E levantando os olhos para os seus discípulos, disse Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus Bem-aventurado vós, que agora tem de fome Porque sereis saciados Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque haverás de rir Bem-aventurado sereis quando os homens vos odiarem Os expulsarem Os insultarem e amaldiçoarem o vosso nome Por causa do Filho do homem Alegrai-vos neste dia e exultai Pois será grande a vossa recompensa no céu Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas Mas ai de vós, ricos, porque já tem de vossa consolação Ai de vós, que agora tem de fartura Porque passareis fome Ai de vós, que agora rires, porque tereis luta e lágrimas Ai de vós, quando todos os elogiam Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados Reflexão das leituras de hoje A leitura é uma letra para os que confiam mais nas pessoas e nos meios humanos Do que em Deus A autossuficiência pode levar ao esquecimento de Deus A benção nasce da confiança nele E acompanha o projeto de vida em harmonia com seu coração Quem confia em Deus é como uma árvore à beira de água Verde e viçosa Sempre em condição de produzir muitos e bons frutos Há portanto duas propostas A dos que põem a sua confiança em Deus E daqueles que depositam somente nas pessoas e nas coisas passageiras Na comunidade de Corinto havia muitos que não acreditavam na ressurreição Paulo procurou mostrar que a ressurreição de Cristo é o centro e o fundamento de nossa fé E o que dá sentido à nossa vida E dizemos que não há ressurreição Não há gritando portanto em Cristo que ressustou E se ele não ressustou Nossa fé de nada serve No evangelho Jesus desce da montanha e profere o discurso da planície Diz da multidão e de muitos discípulos Anuncia as felicitações e as maldições As bem-aventuranças são um anúncio de felicidade para um determinado grupo de pessoas Não um convite ao conformismo Lucas proclama também as ou maldições contra os ricos e bem instalados Que constitui um convite a serem solidários com os pobres A proposta do evangelho é que haja justiça Isto é que todos nós, não somente alguns, tenham condições de vida digna Salmo responsorial 137, 138 Naquele dia em que gritei Vós me escutaste, ó Senhor Ó Senhor de coração, eu vos dou graças Porque ouviste as palavras dos meus lábios Perante vossos anjos vou cantá-vos E entre o vosso tempo vou prostar-me Eu agradeço vosso amor Vossa verdade Porque fizeste muito mais que prometeste Naquele dia em que gritei Vós me escutaste e aumentaste vigor da minha alma Estenderei o vosso braço em meu auxílio E haveréis de me salvar com vossa destra Completai minha obra começada Ó Senhor, vossa bondade é para sempre Eu vos peço Não deixe E na acabada é sobre o que fizeram Vossas mãos Evangelho de Mateus 7 E de 7 a 12 Salve ao Cristo e mais do Pai A plena verdade nos comunicae Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo a alegria De ser salvo Naquele tempo diz Jesus ao seu discípulo Pedir e vos será dado Procurar e acharei Bater e a porta será aberta Pois todo aquele que pede recebe Quem procura encontra E quem bate a porta será aberta Quem de vós dá ao filho uma pedra Quando ele pede um pão Ou lhe dá uma cobra Quando ele pede um peixe Ora, se vós se sois maus Sabeis dar coisas boas A vossos filhos Quanto mais vosso Pai Que está no céu Dará coisas boas Ao que lhe pedirem Tudo quanto quereis Aos outros Vos façam também a eles Nisto consiste a lei E os profetas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados Os nossos pecados Salmo responsorial 78-79 Ó Senhor Não nos trata como exigem Nossas faltas Não lembreis as nossas culpas Do passado Mas venha logo sobre nós Vossa bondade Pois estamos humilhados Em extremo Ó Senhor Não nos traz como exigem Nossas faltas Ajuda-nos Nosso Deus E salvador Por vosso nome E vossa glória Libertai-nos Por vosso nome Perdoai nossos pecados Até vós Chega o gemido Dos cativos Libertai-nos Libertai-nos Libertai com vosso braço Poderoso Os que foram condenados A morrer Quanto a nós Vosso rebanho E vosso povo Celebraremos Vosso nome Para sempre De geração Em geração Vos louvaremos Glória a Cristo Palavra eterna Do Pai Que é amor Senhor Tuas palavras São espírito São vida Só tu tens Palavra de vida eterna Senhor Amém Somos